Música Seu amor Eu sempre digo Vem tratar Vem me amar Vem fazer Vem feliz Ele é quem diz Na madrugada fria Minha alegria Ela chega no ar Me provoca Me dá um beijo Na boca E diz ao rei Você é quem me faz Um país feliz Meu destino quer Que você seja Minha mulher Vem ganhar Fazer o homem mais feliz Meu rei Só é Que te faz Amor Basta ter Um amor Para além de ver Quanta gente Eu só quero amar você Você me ama Eu também te amo Você me ama Eu também te amo Minha alegria Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Amar Eu só quero te amar Eu só quero te amar 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 Eternamente Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Tudo que eu quero Eu também te amo Eu também te amo Ela devora Eu também te amo 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 Pachão Garota Eu também te amo Eu também te amo